Fala galera, aqui é o Rafael Araújo com mais um vídeo 365 cachaça em 365 dias já dona 43ª, são 43 cachaças degustadas antes de mais nada já peço pra você clicar aqui em gostei, em curtir, em compartilhar e comentar pra ajudar essa série a crescer e espalhar a cultura cachaceira pra todo o Brasil e hoje eu tô com uma cachaça nova, não tá no site da Cachaçaria Nacional a gente recebeu os nossos amigos lá de Itabirito, Dom Cabral, Cachaça Dom Cabral pedindo pra que eu degustasse aqui, desse um feedback enfim galera, não sou um supra-sumo especialista não, tá? a série é simplesmente as minhas impressões, eu degusto muito cachaça claro que eu devo ter uma biblioteca sensorial muito maior do que muita gente mas eu tenho certeza que tem gente que tem muito mais bagagem ainda pra falar sobre isso mas enfim, são as minhas impressões, né? a gente recebe aqui, degusta muito a cachaça e vou formando aqui algumas impressões e vou falar um pouquinho sobre o que eu acho aqui da Dom Cabral Dom Cabral Prata eu sempre gosto, ele me mandou uma Dom Cabral Prata e uma Dom Cabral Envelhecida em Barris de Carvalho vou fazer primeiro a Prata, depois vai sair um vídeo aí posteriormente sobre a Dom Cabral Carvalho é sempre legal experimentar a Prata Primeira Pura porque é a base da outra, a base da envelhecida então se essa cachaça aqui é bem feita a chance da outra cachaça ser boa também é muito grande e aqui galera, cachaça redondinha é feita lá em Itabirito, 40% de teor alcoólico bem interessante cachaça bem cristalina, transparente, bem filtrada então essa primeira impressão visual tá muito legal forma muita, muita... o Bicerox interage com a taça forma muita lágrima bonita, tá? cachaça bem legal, bem redondinha bom corpo, translúcida, bem filtrada isso é muito importante o aroma... o aroma eu deixei descansando um pouco mais na taça porque quando eu senti o primeiro aroma ela tava um pouquinho alcoólica, né? e deixei respirando foram soltando mais os aromas que são de uma cachaça é prata, que não passa nenhum tipo de madeira característicos que isso é o adocicado o adocicado gostoso, o cana de açúcar mas o que me chamou a atenção nela é que ela tem notas florais então a maioria vai ali adocicado, frutado cana de açúcar muito presente até algumas especiarias essa aqui já puxou alguns florais alguns aromas aqui de rosas talvez enfim um floral bem gostoso, tá? minha dica então pra ela pra poder fazer a avaliação pelo menos olfativa é deixar descansando agora ela tá bem tranquilinha não quer dizer que evaporou o álcool não deixei tanto tempo assim então ela tá gostosa agora pra sentir os aromas primários dela principalmente gosto predominantemente doce isso é importante pra uma cachaça prata bem doce tá fresquinha cana de açúcar é uma velhudada uma picância leve é... a bacidez tá controlada tá baixa retrogosto agradável, tá galera? ó, bem gostoso ele não é tão persistente algumas cachaças pratas tem um retrogosto um pouco mais persistente outras não essa aqui tá bem leve bem suave um leve adocicado né no retrogosto e minhas impressões de sinais é que é uma cachaça tá bem feita muito bem feita é... sem nenhum defeito aparente tem personalidade tem aqui um aroma diferente com floral que eu encontrei e a... perfeita perfeita pra drink né não só é aquela branquinha fácil de beber você pode beber junto com uma comida complexa né se você tá bebendo uma comida com muito condimento e tudo mais ela tá uma bebida bem tranquila que não briga com a comida então é... é boa pra degustar pura mas ela tá no ponto aqui pra poder fazer um bom drink não interferir muito no drink dá aquele teorzinho alcoólico um pouquinho de adocicado um pouquinho de frutado e o drink ficar potente ficar gostoso minha impressão final com degustação pura com a biblioteca sensorial que eu já formei com as cachaças que eu já degustei eu dei aqui uma nota 7 é uma ótima nota pra você ter ideia por exemplo a BMQR Prata ganhou o Mundial de Bruxelas eu tô preservando as notas 9 e 10 pras tops essas notas podem sumir como eu já falei várias vezes e repito sempre eu dei um 8 talvez ela seja até um 9 já um 9 e 10 essa por enquanto uma nota 7 uma nota acima da média muito boa cachaça Dom Cabral tá aprovada e quem sabe um dia vai tá lá em breve quem sabe lá no site da Cachaçaria Nacional então uma ótima cachaça uma grata surpresa obrigado por ter enviado e daqui a pouco eu lanço um vídeo com as impressões do Carvalho pelo aroma na garrafa que nem é o ideal o negócio tá legal tá bacana então é isso galera muito obrigado mais uma vez peço que deixe curtir comenta é importante se quiser ter um contato mais direto comigo vai lá no meu Instagram Rafael Araújo CN e te vejo no próximo vídeo valeu